Música Muito bom dia senhoras e senhores, aqui Jorge Silva, em nome da EPC, empresa paraimana de comunicação e do governo do estado da Paraíba, saudando a todos, neste dia da pátria. O Grupo Benitenciário de Operações Especiais da Paraíba foi criado em fevereiro de 2012 com a missão de executar a manutenção, supervisão, coordenação, controle, segurança e administração do sistema penitenciário no que se refere ao cumprimento das penas. O Grupo atua diretamente na manutenção de motins e regeliões, dentro de todas as unidades prisionais do estado da Paraíba, com suporte armado e vistorias, escolta de preços, apoio a eventos dentro do sistema penitenciário, proteção às autoridades e visitas ao sistema, além da capacitação e processamento de informações para a segurança do sistema. Com os aplausos dos presentes, ao Grupo Benitenciário de Operações Especiais do estado da Paraíba. O Grupo Benitenciário de Operações Especiais da Paraíba, Vincelando neste momento, aqui, a Duarte da Silveira. Lembrando mais uma vez aos senhores que este grupo atua diretamente na proteção de motins e regeliões, dentro das unidades prisionais, suporte armado às vistorias, escolta de preços, apoio a eventos dentro do sistema penitenciário, proteção às autoridades em visitas ao sistema, além da capacitação e processamento de informações para a segurança do sistema. Vamos aplaudir o Grupo Penitenciário de Operações Especiais da Paraíba. Participando do ensino e ensino comunitário deste sete de setembro.